Nós experimentamos a maior crise ambiental da história da humanidade, não há dúvida sobre isso, não há qualquer dissenso, é fato. O lado, eu diria, que nos dá esperança dessa crise é, ela é causada por nós, basicamente por nós. Nossos hábitos, nossos comportamentos, nosso estilo de vida e nosso padrão de consumo. Nós somos parte do problema, podemos ser parte da solução, depende de nós. A pergunta é, estamos dispostos a corrigir hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo em favor do planetinha que é a nossa casa no universo? Por que não tem planeta B? Não tem plano B. Você vê filme de ficção científica, tem alguns bem feitos, até falando assim, o mundo está acabando, opa, espaçonave. Decole e vamos nessa. Se não tiver onde pousar, pelo menos na espaçonave eu estou bem. Somos mais de 7 bilhões de pessoas, não tem planetinha B para 7 bilhões de pessoas. A gente vai ter que se virar aqui. E é perfeitamente possível se virar aqui. A gente não pode repetir os mesmos erros. Por exemplo, eu estou, sou carioca com muito orgulho, carioca da gema, vivendo na segunda cidade mais rica do Brasil, a cidade que fede. Desculpa, tenho que ser franco com vocês. Rio de Janeiro tem mau cheiro. Em diferentes bairros do Rio de Janeiro, subitamente, ou do bueiro, ou dos valões, ou dos canais, desprende-se um odor que a gente conhece. Ele nos é familiar. Porque ele é dos nossos degetos. A coisa mais previsível do mundo é que a gente precisa regularmente ao banheiro, é sinal de saúde. E a coisa mais lamentável do mundo é achar que a gente pode ser um país desenvolvido sem cuidar dos dejetos ou excrementos da população. E esse país, abençoado por Deus, bonito por natureza, essa potência mega biodiversa, não consegue tratar os esgotos de quase 100 milhões de pessoas. Por dia, seguem para rios, lagos, lagoas, canais, valões, litoral. Uma quantidade de esgoto in natura, como se diz, sem tratamento, que daria para encher 6 mil piscinas olímpicas por dia. Alguém vai dizer, não tem jeito. Claro que tem. Por que não resolveu ainda? Se alguém quiser fazer a pergunta depois, a gente conversa. Tem solução? Claro! E a solução não é apenas tratar e meter no emissário submarino e jogar isso para o mar. No livro que vocês têm em mãos, e em 11 anos de Cidades e Soluções e mais tempo em outros veículos, a gente tem se divertido. O que é divertido? Mostrar como as pessoas se surpreendem em relação às soluções para o cocô. Soluções criativas e inteligentes. Uma delas. Uma delas. Como é que é possível, sem muito esforço, retirar do número 2 o que é nutriente para o sol? Nitrogênio, potássio e outros elementos que funcionam como a dubo orgânica. O Brasil é um país que depende muito da agricultura e a gente não consegue transformar o nosso número 2 em insumo agrícola. Não é por falta de tecnologia, não é por falta, digamos, de conhecimento. É por falta de alguma coisa. Eu não sei explicar o que é. Portanto, eu estou falando que o que a gente considera problema, na verdade, com o óculos da sustentabilidade, vira solução. Ah, só vira adubo? Não, vira energia. Essa solução é ainda mais incrível. Uma sugestão de viagem é para Petrópolis. Lucinha, porque Petrópolis é a capital brasileira do biodigestor. Então, biodigestor, eu sugiro até, fiquei muito feliz de ver aqui o cantinho sustentável de vocês com coletor solar, mini aerogerador, horta. Dá para colocar um biodigestor ali. O que é o biodigestor? O número 2, sai da privada, vai direto para um recipiente, não pode ter oxigênio ali, tem que ser um ambiente anaeróbico. As bactérias que estão dentro da gente, que digerem o esgoto, perdão, o alimento, todo mundo tomou café aqui nesse exato momento. Está acontecendo algo dentro de vocês que vocês não estão conscientes. Bilhões de bactérias estão transformando pão com manteiga e queijo, iogurte, suquinho, o que vocês comeram de manhã, em outra coisa. Essas bactérias não podem ter oxigênio por perto, senão elas morrem. Se elas são transportadas de dentro para a gente, para um ambiente onde não há oxigênio, elas se mantêm o quê? Vivas e famintas. Resumo da ópera do biodigestor, dentro dele, em 48 horas, 80% da carga orgânica do esgoto desaparece. Porque essas bactérias se multiplicam alucinadamente e se alimentam de forma voraz. E o resultado desse banquete chama-se gás metano. CH4, um gás de efeito estufa que pode ser um gás combustível. Petrópolis, nas favelas de Petrópolis, onde a companhia Águas do Imperador, que é a CEDAI deles, fala como é que eu vou fazer saneamento nesse morro, cheio de barraco, difícil, caro. Estão instalando o biodigestor. E o biodigestor não precisa ter funcionário tomando conta, a comunidade toma conta, não precisa ter energia elétrica, não precisa ter produto químico. Quem transforma esgoto em energia são as bactérias que estão dentro da gente. Esgoto é problema? Pergunta para quem está recebendo o gás de cozinha, canalizado a partir do biodigestor, no barraco, sem pagar pelo botijão. Que na comunidade de baixa renda não tem rede de gás, é botijão e é caro. Aqui no Rio de Janeiro está na mão de miliciano por aí, caríssimo o botijão nas milícias. Bota biodigestor. Então, traduzindo a equação, o cocô da comunidade vira gás de cozinha. Isso não é mágica. E isso custa muito pouco. Tão pouco que as autoridades preferem fazer licitação e contratar Odebrecht, Camargo Correia, OAS, para fazer o quê? Grandes redes de tratamento de esgoto, mega estação, tubulação ligando a estação, a cidade, etc. É caro. E o governo cai nessa conversa dizendo assim, vamos contratar para fazer a solução, a engenharia. A boa engenharia no século XXI não despreza e não tem preconceito com as soluções simples e sustentáveis. O que é de baixo custo pode ser também aplicável e resolver problemas nessa linha.